Oi, meus amores, tudo bem com vocês? E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o medo. Eu recebi algumas perguntas aqui e eu tô tentando responder, mas praticamente rapidinho para vocês, para a gente começar a alinhar essa integração aqui com a gente. Então hoje a minha seguidora me perguntou, Fer, eu tenho muito medo e esse medo me limita. Todas as vezes que eu penso em fazer alguma coisa, eu sinto um medo, uma agonia, uma falta de coragem. O que eu devo fazer para que esse medo me abandone? Que você fala muito da segurança e da completude do ser. Então, gente, vamos pensar um pouquinho aqui comigo, vamos refletir juntos nessa análise sobre o medo. Por que a gente tem medo? Será esse um processo que a gente consegue eliminar das nossas vidas? Eu acho que sim. Então, quando eu analisei toda a minha realidade e comecei a colocar em ordem todos os meus pensamentos, todas as minhas emoções, eu identifiquei que os pensamentos geram medo. Então, por que eu tenho medo? Por que eu temo alguma coisa? Porque eu estou fora da minha presença. Então, se eu estou aqui agora falando com vocês nessa live, não existe medo. Por quê? Porque eu estou aqui na presença, estou conversando com vocês, estou 100% aqui. Agora, se eu começo a desvirtuar um minutinho da minha atenção para pensar, nossa, daqui a pouco é segunda, daqui a pouco é terça-feira, tenho que fazer algumas coisas. Você já começa a sentir a falta de presença e é onde o medo instala. Então, nesse meu processo todo, que tudo que me aconteceu me fez ser uma pessoa de presença, de viver no aqui e agora. Então, o segredo para espantar o medo da vida de vocês é estar em estado de presença. Essa é a primeira coisa. Então, a partir do momento que você não deixa a sua mente te enganar, porque a mente, gente, é um tempo psicológico. Não existe. Se você lembrar de alguma coisa que aconteceu lá no seu passado, essa coisa está acontecendo quando? Aqui e agora de novo. Então, tudo está acontecendo nesse eterno aqui e agora. Se você estiver respirando fundo, praticando a presença, gente, essa respiração não é meditação. Para mim, a meditação é exatamente esse fato de você estar aqui na presença. Então, você apreciar o momento. O que eu estou fazendo agora? O que é que eu tenho agora? Só este pequeno momento importa. E aí, você vai ver que não existe medo e que o medo vem de o tornar-se. O medo vem quando vem a questão de tempo. Ah, como é que vai ser amanhã se o meu namorado vai gostar de mim? Ah, eu tenho medo de perder ele. Ou seja, você está deixando de viver o seu presente para viver uma coisa ilusória. E gera medo. Tudo que é o não eu, gera medo. Toda vez que você se individualiza e pensa em alguma coisa que poderia não ser o que você está sendo agora, essa distância da presença te gera medo. Então, a maior, a maior preciosidade que você tem na sua vida é estar no aqui e agora. Vivendo este momento com toda a intensidade dele. E aqui e agora está tudo acontecendo. Não existe momento para medo. Não existe pensamento. E como a gente já falou, pensamento é você tem uma mensagem, uma memória, uma imagem do que você já viveu, ou de experiência de alguém que já viveu, ou do noticiário, ou da vida de alguém, ou de tudo que é difícil que os outros te falam e você pega isso como verdade. Mas quando você vai testar e viver na presença, você vai ver que na presença não existe medo. Na presença não existem dores. Está tudo acontecendo. Você tem vontade de tomar água, você levanta e pega água. Você deu vontade de ir no banheiro, você levanta e vai ao banheiro. Você deu vontade de tomar um suco, você faz. Então, tudo aqui e agora está acontecendo. Então, gente, o segredo é este aqui, agora, que a gente chama de o sonho. Viver o sonho é viver 100% aqui e agora, que é tudo que a gente tem. Então, é isso. Esteja sempre na sua presença, vivendo esse momento. Não deixe a sua mente te levar para qualquer situação, porque quando chegar lá, daqui 10 minutos, vai estar acontecendo. Então, essa questão de presença é o segredo para várias coisas, para vários sofrimentos, para vários conflitos que temos. E esses conflitos são todos mentais. Se vocês observarem, vocês estão brigando, estão com medo de uma imagem que foi criada aqui na mente de vocês. De uma experiência que a sua mãe, a sua avó teve. E isso não faz parte de você. Você é a sua vida aqui e agora. Você não é um passado e você não é um futuro. E se você determinar essa coisinha que é boa, a sua mente fica te puxando para aquela coisinha única, uma migalhinha de coisinha boa que você viveu ontem, você fica querendo repetir aquela coisinha boa. E você nunca vai estar 100% na presença, aproveitando coisas novas que o universo tem para te oferecer, que o sonho tem para te oferecer. Então, para a minha seguidora que perguntou sobre o medo, o segredo é presença. Esteja aqui agora, respire mais profundamente, sinta o momento, viva na presença. E isso vai te tirar do medo e vai te deixar na ação o tempo inteiro, na viver o que você tem, que é a única coisa real que existe, que é o sonho. Então, gente, um beijo grande para vocês. Eu quero pedir para vocês se inscreverem na minha lista de e-mails, porque a minha outra lista era do Fer Freitas e eu não estou usando mais. Então, se você quer receber o meu conteúdo diário, os vídeos que eu estou começando a postar no meu canal, no meu site, tem alguns e-books que eu estou disponibilizando para vocês, principalmente sobre o medo e sobre essa vontade de viver, sobre viver o sonho de vocês, se inscreva na minha lista. Eu vou deixar aqui para vocês, eu deixei nos links anteriores, mas eu vou deixar aqui em seguida. E peço que vocês se inscrevam, que aí vocês vão ser notificados por este conteúdo, façam as perguntas de vocês, que tudo o que tiver ao meu alcance, eu vou fazer para responder e tornar a vida de vocês ainda mais feliz, mais próspera e sempre, cada dia mais, neste presente momento, neste aqui agora, que é magnífico, que é incrível e que se você estiver nessa presença, nada, nada pode tirar dessa felicidade. Então, gente, um beijo grande para vocês, vocês são muito especiais para mim, se inscrevam lá na minha playlist lá do YouTube, se inscrevam no meu Spotify, vocês vão receber todos os dias uma motivação diária, e também se inscrevam no meu e-mail para participar e receber todas as minhas promoções, meus e-books que eu estou começando a fazer para vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, estamos juntos, tchau!